Oi, minha gente linda! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as adaptações que eu fiz no banheiro aqui de casa pra essa pico ruxo usar. Então, gente, como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu estou mostrando pra vocês o meu banheiro e as adaptações que eu fiz pra Carol usar o banheiro. No vaso sanitário não tem nenhuma adaptação. A gente começou com aqueles redutores, mas hoje em dia ela já não usa mais o redutor. E também no box não tem nenhuma adaptação ainda. Ela usa ainda aquela mangueirinha pra tomar banho. Ela não toma banho ainda com o chuveiro, com aquele... com o chuveiro grande, com o chuveiro normal. Então, vamos lá comigo, vamos lá com a gente pra ver quais são as adaptações que a gente fez no nosso banheiro. Bora lá? Bora lá! Então, gente, isso daqui é meu banheiro, né? Chuveiro, eu não fiz nenhuma adaptação ainda. Mas aqui, ó, então, ó, na pia é onde eu tenho a minha adaptação aqui pro banheiro. Eu coloquei esse espelhinho aqui, gente, ele tá um pouco gasto aqui, mas é o espelhinho que dá na altura pra Carol se enxergar aqui quando ela tá escovando o dente, lavando o rosto. E pra ela alcançar na pia, gente, a gente colocou aqui embaixo um banquinho. Que ela mesma consegue puxar o banquinho, sobe no banquinho e lava as mãos. Aqui tá a toalha que ela usa. Aqui do outro lado a gente tem uma toalha que eu e o Jaiso usamos. Então, aqui, ó, fica bem certinho na altura dela. Então é isso, gente. Essas aí são as adaptações que a gente fez. São poucas adaptações, pequenas adaptações, porém necessárias, né, pra independência. Porque eu noto muito, gente, como contribuiu pra independência da Carol aqui em casa como pessoa. Porque ela vai lá, ela faz as suas necessidades. Depois ela levanta, puxa a descarga, puxa o banquinho, lava as suas mãos. Lógico que é supervisionada por nós. Pra gente ver se ela tá lavando a mão certinho, né, se a higiene tá sendo feita corretamente. O mesmo acontece quando ela vai escovar os dentes, ela escova os seus dentes sozinhas. Mas depois a gente vai lá, né, faz a última limpeza ali do dente, fazer certinho. Mas, gente, ela é independente. Ela já tá cuidando da sua própria higiene. E isso, gente, ajuda muito no futuro. Eu espero, gente, que esse vídeo ajude vocês a se inspirarem, a montarem um cantinho aí no banheiro de vocês para os seus pequenos, pra ele ter um cantinho deles ali pra poder fazer a sua higiene. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele curtir, compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E sejam sempre muito bem-vindos por aqui. No botão vermelho? Será que é aqui embaixo? É? Será que ele tá apagando? Então sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Não se inscreva no meu canal.